Chegou uma época que eu cansei, velho, eu falei, cara, é muito som, é muito alto, é, sabe, o ouvido começou a saturar também, e aí eu falei, Danilo, não tô mais aguentando, ele falou, cara, monta um som de qualidade, aí eu, tá, mas o que que é um som de qualidade? Aí ele pegou e comentou, não, os kits, duas vias, sub e tal, e eu peguei e fiquei meio recluso, ainda não fiz o som não, e eu comecei a estudar na faculdade de agronomia, e lá, a gente, no final da aula, assim, depois, a gente ia pra um barzinho e ligava o som, ficava ele jogando a sinuca, tomando a cerveja, até que chegou um cara lá, que era cliente do Thiago, com uma Dakota, o Dodge Dakota, e aí eu tava com o som desligado, ele chegou, abriu as portas, ligou o som, e eu olhei e falei, cara, mas não tem nada nesse carro, mas que som bonito, sabe, e aí eu fui lá, gostoso de ouvir, né, gostoso de ouvir, né, aí eu fui lá perguntar pra ele, aí ele falou, não, cara, eu montei esse som aqui, é um som lá da estéreo, né, aí eu, tá, o que que é? Aí ele me mostrou lá, tudo bem montadinho, regulagem, assim, muito boa, beleza, eu falei, quanto é que você gastou nesse som? Ele falou, cara, eu gastei seis mil, sete mil. E seis mil na época? Ou seja, seis mil já é dinheiro hoje, naquela época, então? Não, escuta, aí eu falei, caraca, seis mil, mas só nisso, porque quando você fala em som de qualidade, o céu é o limite, né, tem kits de duas vias, de três vias, de, sei lá, mil reais até trinta mil reais. Exatamente. E aí ele falou, cara, o som do meu pai, meu pai gastou quarenta mil no som interno do carro dele. Falei, o que que é isso, velho? Aí ele falou, aí eu perguntei qual carro, ele falou, meu pai tem um Chrysler 300C. O Vércio. É o Vércio, ele mesmo. Uma acelerada é um litro de gasolina. Uuuuh, para o corpo, para a estéreo. Não, é CRT8, hein? CRT8zão, cem por cento ao pai. Coloca duzentos no tanque, dá uma volta de cinquenta km, e enche de novo. Ah, mas curtindo, curtindo, são dois. E aí eu lembro que eu fui em Brasília, e só em Brasília. É, e aí eu fui conhecer esse carro do Vércio. Quando ele abriu o porta-malas ali, eu vi dois de doze, três amplificadores e um processador. Eu não sabia o que era processador, né? Fiquei esse porta-malas bonito. Cara, lindíssimo, de cinema mesmo, entendeu? E aí entrei dentro do carro, tinha um DVD Retratch Alpine, atrás tinha as telinhas no encosto de cabeça. Para quem andava atrás, inclusive, tinha até um sistema de fone separado. É, eu sei. Enfim, eu fui escutar o som, ele me mostrou ali, cara, eu fiquei assim, ó, pasmo mesmo, sensacional. Aí, de novo, veio aquela, né, aquela, eu falei, quero isso aqui também. Ligou aquela chavinha. Já virou a chave na hora. E aí eu falei para o Danilo, falei, Danilo, achei o som, vamos lá. Aí ele falou, não, então vamos lá, conhecer a loja e tudo mais. Eu posso falar também com propriedade, que aquela loja foi a loja mais top que o Brasil já teve, cara. Eu lembro que, estou falando da Stereo Music Center. Ah, loja do nosso amigo Tiago. E, cara, quando eu cheguei lá, vocês lembram na época que lançou as televisões de plasma? Não estou falando de LCD, LED, 3D, nada disso. Quando lançou plasma era meio... Plasma, até aí, assim, era uma fortuna, entendeu? Aí eu entrei na loja, tinha umas 10, 12 televisões de plasma, assim, ó, passando os clipes, passando o filme Velozes e Furiosos. Nossa, que da hora, que época da hora. Coisa mais linda, cara. Cheguei na loja, tinha 3 carros de demonstração. Não era 1 carro, não, era 3 carros de demonstração. Cada um com um sistema mais sensacional. Dentro da loja, tinha a ilha da Alpine, a ilha da JL Audio, a ilha da MB Quart, a ilha da Focal. O cara tinha tudo de tudo, o MB Quart. E era assim, ó, todas as linhas, entendeu? Por exemplo, a JL Audio tinha W0, W1, W3, W6, W7, de 8, de 10, de 12, os kits todos. Cara, fiquei louco, porque a pessoa que gosta de som, não gosta só de ouvir música, gosta de ver o equipamento, de pegar, entendeu? E você foi até Brasília, né? Porque... É, mas Brasília era uma próxima. 90 quilômetros só. Ah, pertinho? E eram 90 quilômetros, assim, era asfalto, pista dupla, então é uma horinha, menos de uma hora às vezes, entendeu? Era tranquilo. E aí conheci o Tiago, ali. Aí conversamos, né, o Danilo já meio que fez o meio de campo. E o Danilo falou pro Tiago, ó, o Vitor é um cara muito conhecido lá na cidade. Todo mundo conhece ele por causa de som, ele sempre teve uns sons diferenciados e tudo mais. E eu não tinha condições de pagar, o que o Tiago me cobrou do projeto lá. Não que não valia, entendeu? Sim, sim. As minhas condições na época. E o Danilo pegou e falou, cara, faz um descontão, você vai ver que ele vai te trazer outros clientes aí. E eu lembro, cara, o Tiago me deu um mega descontão lá e eu fechei o projeto. Aí o Tiago, voltei pra Formosa, uma semana depois o Tiago foi lá buscar meu carro. 90 quilômetros, velho. Foi lá buscar meu carro e montou o som. Cara, a gente na Super Audio testa muito som, né? Troca toda hora de equipamento, carro também e tal. E eu curto muito isso, sabe? A gente trabalha com isso, mas eu continuo curtindo. Igual hoje, chegou um kit da Focal ali. Quando eu pego ainda no equipamento, até hoje o coração dispara, sabe? Isso eu acho bacana porque... Um famoso entusiasta de verdade, né? Cara, é que é o seguinte, quando você é robista, você pega muito a parte boa. Quando você passa pro outro lado do balcão, que você vai trabalhar com a coisa, você pega muito perrengue, muita chatice, é problema, entendeu? E muitas vezes você até desgosta daquilo lá. O que não aconteceu comigo aí. Que bom! É, pego muito problema, muita situação. O Tiago, será que ele não tá mexendo os componentes bons ainda, né? Não deu tempo de desgostar ainda não. Não deu tempo não. Não, mas o Victor não vai desgostar não, o esquema dele é diferente, né? Gente que tinha a porta aberta, tinha que atender. Não, mas eu lido por causa da coisa que você tem que ser fechado. Um monte de gente, ele filtra muito antes pelo...